Será que você consegue financiar um carro através de fintechs? Sim, você consegue. Há várias fintechs que oferecem essa modalidade de crédito em seus sites. No entanto, a maioria delas atuam apenas como intermediadores ou correspondentes bancários de bancos maiores. No entanto, as fintechs apresentam para você uma contratação, uma jornada de compra mais simplificada. Muitas delas você pode fazer desde a proposta de compra até o financiamento, o contrato de financiamento ou de empréstimo, diretamente pela internet. Então, a grande vantagem é o serviço ou atendimento que essas fintechs oferecem. Mas, de qualquer forma, seja direto no banco ou através de fintechs, é importante que você compare as linhas de financiamento que são oferecidas para você, não só pela taxa de juros, mas principalmente pelo custo efetivo total, que contempla, além dos juros, outras despesas envolvidas nesse empréstimo ou nesse financiamento. Aquele que for mais barato é onde você deve contratar.